Porque é isso, mano. Ter um nacional não é nada demais, Lec. É um título. Isso não quer dizer que hoje eu sou bom. Eu posso ter sido bom no ano de 2016 e hoje ser um lixo. Entendeu? Então eu tenho que conquistar tudo de novo sempre, Lec. É, tem muitos caras nacionais que, mano, não estão tão na vitrine quanto você, Orochi, César, tá ligado? O M. Charles, que pra mim é muito bom também. Então não estão tão na vitrine quanto ele, tá ligado? Douglasinho, né, mano? Não posso esquecer o Douglasinho, né, velho? E pra mim, quando eu conheci o Douglasinho, no dia do meu nacional, Lec, eu tava, eu precisava dar uma mijada. E o banheiro não tinha camarim, o banheiro era do outro lado da rua. Eu saí do camarim, botei o capuzinho com o gorro lá, parecendo um ninja. Fui pro banheiro mijar, entrei apertadão, Marechal e Douglasinho dentro do camarim. Eu não era famoso em nada, moleque. A vontade de mijar até passou. Subiu, né? Eu fiquei assim, ó. O mijo voltou. Tá, porra, eu cheguei, pianinho, licença, mano. Eu sou muito fã de vocês, posso apertar a mão de vocês, nem foto eu tirei, Lec. Só, caralho, aí, Douglasinho, sou muito seu fã. Caralho, Marechal, sou muito seu fã. Depois de passar a mão na rola pra tomar os caras, você é piloto, hein, caralho? Passei a mão nas bolas e... Não, tô zoando. Comprimentei os caras, até perdi a vontade de mijar, Lec. Nem lembro se eu mijei. Porra, Marechal e Douglasinho. Não, e o Marechal ainda fez uma comigo, safado. Hoje nós é amigo, você foi um safado, Marechal. O que ele fez? Eu era muito... Ainda sou muito fã do Marecha, tá ligado? Mas na época que eu não fazia parte do cenário do rap, tipo, eu era completamente vislumbrado com a presença dele. Aí ele chegou antes da final pra mim, pro Samurai. Me cumprimentou e fez assim, ó. Ele falou, Lec, você tá representando o Rio, eu confio 100% em você, vai lá, mano, que você vai arrebentar tudo, o título é seu. E eu fiquei, filho da puta, tá ligado? Eu fiquei assim, não é possível, mano, porque o cara que eu admiro tanto me cumprimentou e falou, boa sorte. Eu falei, valeu, mano, já fiquei como? Ganhei um boa sorte do Marechal, vou destruir. E o Samurai. De novo, Samurai. Pareceu melhores amigos, eu fiquei assim, ó. Desgraçado. O cara ganhou a benção do Marecha, eu não, tá ligado? Eu cheguei lá já, tipo, pô, já tô perdendo, Lec. Eu já perdi. Um round a menos. Eu já perdi, Lec, ele ganhou a benção do carinhão, não, tá ligado? Foi feio, Lec, na moral. Ele aí, parabéns, ah, os poços, mano. Aí, Marechal, na moral, mano. O cara é seu fã. Marecha, tu sabe que eu adoro você, mas você foi muito safado, mano. Mas também eu entendo, o cara é do Rio, né, mano? O cara tava representando a cidade do cara, né, mano? Então, hoje eu entendo, mas na hora eu fiquei completamente... Quê? Tá ligado? Tipo, injusto, tá ligado? Tipo, não, 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 tá ligado?